Ela é na Alta Tune, ela é na Alta Tune, não, a BN já é a... Alta Tune não tem Tune, pô? Não tá funcionando ainda. Eles ainda não usam a pegar as portas. Mas eu aqui tô na frente lá também. É um outro projeto. Marquês, eu vou chamar alguém ali. Caralho! Caralho, saldo insuficiente. Acabem com a ninja, não é brincadeirinha não. Nossa, mano, alguém tem uma... Eu tenho três mil. Eu tenho três mil. Eu tenho três mil da puta. Garagem, garagem. É. Eu consigo comer o meu também. Dá pra fazer mil meu com o meu seu. Comeu o meu, comeu o seu. Agora você tá na área, fala pra mim testar. Testando, ninja. É, tá. Tem um vinte mil e rima aqui, né? É só cê sagar. Caralho, olha isso. Não tá sendo possível aqui, viu? Sobe lá no ar, entra e paga pelo elevador. Pessoal, é que tem alguém na garagem, pô. Não, não. Entra pelo ar. Entra pelo ar lá, o... Entra pelo ar, Galego. Isso. Aí cê vai pelo elevador e cê paga no elevador. Abara, essa aqui é a nossa casa. Não temos quartos disponíveis para dormitório. Mas a gente tem outra casa. Ah, o seu é meu então. Mas a casa também não tem. Como é que é? Meu quarto vive trancado, porque de vez em quando sabe como é que é. A vida noturna me chama. A gente tá levando as novinhas pra lá, o Abara. Ah, vem vindo aqui. As novinhas que você tá levando tá bem, né? Não, o Didi, tô tentando aqui. Mano! É o segundo... É o ar-condicionado da esquerda. Eu não quero ver, meu filho, mano. Tem gente aqui dentro, fui sequestrado, fui sequestrado. Peguei um. Além do Ledzinho, Tadinho? Para, não fala isso. Teu pai não gosta. O pai é uma mentira mais condicente na rádio. O Led me chamou hoje, eu achei que ele ia falar alguma coisa. Ele me cobrou dinheiro, cê acredita? Pô, mas você tá bem, velho. A Itália tá com o maior bundão, o maior peitinho. Mano! Mano, mano, você é meu filho. A mulher do teu pai. Cara, não é sua mulher, não. Tá sumindo já? Não, pior que dessa vez eu tô achando que ela vai terminar. Então é nossa. Ó, Abara. É nossa, Tadinho. Tenta sustentar ela. Mandou uma mensagenzinha pra ela. Ô, seu arrombadinho que tá dentro de cima da minha filha. Eu vou te pegar, viu, sua porra. Quero que você saiba que eu sei onde você mora. Eu vou te pegar. Que isso, mano. No Natal, eu vou te pegar. Já faça seu caixão. Que isso? Deu em cima da minha filha. Olha, cê acredita que a mãe dela é ousada e tá querendo entrar no meio da baragundinha, mano? Ô, manda o número dela aí. Eu tenho um gif. Cê quer mandar pra ela, Abara? Eu tenho um gif bom. Manda, manda. Manda mensagem nela aí. Vou mandar. Vamos ver se... É... 282875. Repete. 282875. Nossa senhora. Que isso, vida? 282, o qual? Você falou que ela era tão tranquilo. 282, qual? 2875. 2875. Cê chamou ela de vida? Eu chamo ela de vida. Ela falou assim, a gente gosta do meu jeitinho carinhoso. Cara, isso não é o número dela, não. Tá com uma foto de um homem? Que porra é essa? Gente, eu vou dormir. Ó, Abara, cê já tá no grupo, né? Ah. Eu vou dormir, senão eu vou de F amanhã cedo. Beijo pra vocês. Beijo, Didi. Beijo, Didi. Beijo, Didi. Beijo, eu deixo a chave lá no baú da casa, depois cê me avisa. Beijo. Abara, pega esse gif e manda pra ela aí. Tchau, gente, beijo. Eu preciso do número dela, Ninja. Ela mandou... Ela mandou o contato lagzinho, mano. Ah, mano, o cara mandou o contato do ex, mano. Boa noite. Boa noite, Didi. Boa noite, Didi. Boa noite. E aí, Ninja, o número dela? É, deixa eu ver aqui o que é o número dela. É, tá uma dasa, não tem por que não passar, ué. É, madrasta. Não sei o que ele não quis passar. É, coisa aos vínculos, né? Ó, Abara, cê já contou quantas madrastas cê teve? Três, sete, quatro, cinco. Pode mandar uma mensagenzinha. Digita de novo. Três, sete, quatro, nove, três, cinco. Repito. Três, sete, quatro, nove, três, cinco. Ai, coquinha, coquinha. Ô, irmão, parei de tomar. Cê viu quantas madrastas cê teve, é? Cara, eu falei pra você dar uma diminuição. Foi uma de 17, né? Voltei. 17, Galego, cê tá burro, né? 17 contando por baixo, assim, né? Foi mais, né? Cê mandou o gif pelo, Abara. Mais umas três morreu, né? Foi de perder. Ô, chefe, tipo assim, você tem uma meta? Quantos dias cê coloca pra chamar elas de vida? Mandou o gif aqui. Cara, normalmente depois que ela já começa a falar assim, Ah, acho que você e eu já falo vida. Curtiu, curti o gif. Mano, ela não vai entender nada se você mandar esse gif aí. Cê rápido, viu? Antes que ele mande pra ela aí, ó. Mandei. Mandei primeiro, mandei primeiro. Já era. Agora se ele mandar, vai ficar até chato. Cicadosonline.com. Que gif é esse? Olha o grupo, hein? Tá no grupo, eu mandei pra ela aqui. Mandou pra quem? Pra a madrasta dele, ele quer pegar a madrasta. Ah, mano, olha o emote, velho. E aí, Gui, conseguiu? Nem grilo tá aceitando. Mano, mas eu acho que eu vou te falar isso aí, é só pá. Ou então, já recebeu o contato aqui também, falou que amanhã tá aí. Mas eu já vou colocar aqui no baú, que se você conseguir pegar, cê pega. Já é. Que nem no baú cê consegue colocar, consegue? Não consigo. Que merda é essa, hein, mano? Eu vou ficar pelado até usar essa porra. É o Pelas. Pelo menos cê não vai ficar pelado sozinho agora. Tem o Albara também que tá sem, velho. Não, essa daí é a Blues da França que eu dei pra ele. É da França, meu. Tenta enviar pra mim. Dá um pulinho, dá um pulinho, Lek. E aí. Olha a minha situação aí no grupo. Aqui chegou. Ah, cê colocou no baú aqui? Não dá também. Ah, só. É porque eu também não tenho acesso. Depois é bom cê ir lá que tá tua dívida. Quando o salário vai pra todas as contas. Ué, é verdade. Tu tem que quitar tua dívida lá do SmartPitch, pô. Nossa, você tem uma conta lá mesmo? Eu não vou lá, não. A gente já gastou 140 mil. Eu acabei de ir lá. Por que que eu não entrei? Mano, eu acho que na próxima festa eles vão invadir. Invasão maluca. O camarote vai ser dos caras lá. O camarote é dos caras sem pagar nada. Eu vou se tentar os ingressos pra eles. Vai não na brisa, vai não. Tô indo não, Tênis. Ai, mano. Cara, você também não tem um pouco de fobia quando vocês entram pra debaixo da casa, não? Eu fico pensando que a gente podia estar vendo a vida lá fora. É da eufobia quando eu fico perto da parede, aí fica, tipo, tudo muito perto. A encarnação do Todd agora também, quero nem saber. Se eu ficar aqui na parede, e aí eu for lá pra... Olha pra vocês lá. Entendeu? Como mesmo? Não entendi, não. Eu venho aqui, aí eu olho pra eles lá. Olha pra tarroca, né? O que é que você quis falar, pior que é... Era hoje o dia do pagamento, né? É quinta-feira. Pô, dia de pagamento, já cheguei no dia. Pô, já teve o pagamento. Irmão, já passou das meia-noite, já é quinta, já tá. É quinta. Ô, podia adiantar, hein? Sexta, não vou estar aqui. Sexta, ninguém vai estar aqui. Manda aqui no pico. É, sexta, ninguém vai estar aqui. Já aproveita e paga todo mundo. Ninguém vai estar aqui sexta, eu não acredito. Onde vocês vão estar, velho? Ah, mano, não sei. Sexta é dia de folgar, né? Me paga caloteira. Nossa, chamou de caloteira no grupo, velho. Eu recebi o pagamento hoje. Ih? Isso aí. Ih, como é que é? Como é que é? Você que pagou ela, Biro? Cara, isso aí foi dinheiro que ela farmou, mas ela não lembra. Ué, mas... O Biro tá dando dinheiro pra namorada. Ela não lembra? Como que ela não lembra? Como assim eu não lembro? Vai todo mundo vir aqui, vem cá, sentiu cheirinho da pampolha. Galera, calma aí. Ninja, acho que deu errado o gif que eu mandei pra ela. Eu mandei o gif, visualizou e não me respondeu. Nossa, a vara. Será que ela mandou pro teu pai? Eu tenho outra gif, bom. Será que ela não sabe quem é? Eu vou mandar o bar aqui, pera. Cara, passa me batendo, mano. Vai ter soco maluco aqui dentro, mano. Se vincou. Calma, Ninja, calma, Ninja. Calma, Ninja. Oh, oh, oh. Aqui eu mato. Aqui eu mato, velho. Oh, oh. Galera, calma, galera. Eu sou intocável. Vou descer o caldeirão aqui no chão. Vocês vão ver o que é bom pra tossa. Mano, vamos fazer uma estreia, velho. Me inspirei no toque. O que? Quero fazer uma ação, mano. Pega uma bandagem aí pra mim. Oh, tá liberado, né? Pega aí, ó. É sério. Tá liberado. Só você falar a baixa. Tenta colocar a roupa da minha. Mano, vamos estrear aí, velho. Faz uma loja aí, galera. O que vocês acham? Eu não quero. Eu queria ir nessa loja. Eu também não quero. Ah, mano. Sério, meu. Viu aí, né? Mano, eu não quero. Pessoal. Vamos sair você, Galego. Vamos sair você. Eu fico lá dentro do Deck Nine. Ah, Lunata, eu tô doido pra trocar um tiro. Já faz uma cota, já, mano. Que isso, Biro? Nossa, não, Biro? Nossa, mano. Fala, Biro. Tá me dando orgulho, Biro. Tá me dando orgulho, Biro. Biro, é só tu falar. Meus olhos visuais estão muito bonitos pra mim. Pô, pior que o meu também tá visualmente lindo, viu, velho? Olha lá. Dá até dó de trocar um tiro e ter que, sei lá. É, velho. Já mandei como eu tô. Mas eu vou aceitar que vai chegar uma hora que eu vou ter que sustentar. Vai não, Biro. Não que eu faça tanta diferença, mas, tipo assim, o mínimo já é necessário, né? Cara, eu gosto de pão de queijo demais, velho. Tá comendo pão de queijo, hein? Eita, ela me mandou outra coisa. O que ela te mandou? Calma, calma. Tá comendo pão de queijo com o quê? Eita! Pão de queijo, coxinha. Ninja, cê quer saber? Que ela me mandou? Quero, quero. Bota que é de choque no pão de queijo. Quer saber? Não, quero. É se tu gosta? Mano, esse cara, moça feijão e ketchup, mano. É do, mano. Oi, pessoa linda. Nossa! Eu acho que o Connor nunca recebeu um desse, viu, mano? Ô, Cocó, cê tá fraco, viu? Ah, mano, que porra é essa, Ninja? Me manda um aí pra eu mandar pra ela. Não, não, não. Eu mandei do pagamento pra ela, ela não entendeu nada. Ah, mano. Ah, mano, olha o que ele manda pra mina dele. Olha o que o cara manda pra mina dele, manda do pagamento. O que ele manda do pagamento é foda. Ô, mas ela pode interpretar como outra coisa, pô. Caralho. É, tipo... Nossa, agora eu posso... Dinheiro, né? Tipo, paga o meu beijo, que você me deve. Pior, né? Por quê? Ó, a França sempre teve pessoas que ficavam o dia inteiro de uniforme e não saiam nunca. Sempre teve pessoas que usaram só pra guerra. Sempre teve pessoas de todos os tipos. Que tipo de pessoa é você? Que não vou tirar nem pra tomar banho. Aqui não consegue pegar nem o mato. O Todd sempre matou o estilo com o negocinho lá com a maquilhosa. Cara, por quê, mano? Eu sempre uso só a calça, mano. Não tô conseguindo tirar essa camisa, me ensinando. É, tu tem que equipar outra. Você tem que botar outra camisa no lugar. Eu equipo as malucos. Eu queria aqui... Gênio e compreendido, Todd. Só encaminhar pra ela aí, ô, cocó. Paralho. Bala. Ô, tá na hora de fazer umas tatuas aí, né, mano? Tá feião aí. Mais? Porra, olha essa tatuas. Olha essa tatuas. Olha essa tatuas. Olha essa tatuas. Olha essa tatuas aqui no teu peito aqui. Olha a ação, ninja do Galegos. Isso aí é menor pimenta. Aliso, Aliso, Aliso. Que molecula é essa aí? Os peitos não tá legal, mano. Olha lá o peito do Biro pra você ver como é que é. Que molecula é essa aí? Vai lá no TikTok aqui, ó. Que que ele mandou? Aí, ó. Toma. Você curtiu os palhaços na coxa aqui, ô, Todd. Isso daí é de menor pimenta. Olha a carpa aqui, ó. Eu acho que vou ter que refazer a mimenta. Nossa, Birol, você tá mal demais, Birol, você zoeira. Olha o gif que eu te mandei pra você mandar pra ela. Tu ainda tá com aquelas nas costas. Que original. Mano. Tu ainda tá com aquelas tatuagens nas costas ainda? Como é que eu preciso? Ei, acho que eu tô mal. Alô, alô. Opa, alô. Alô. Olha aqui. Ó, ó o drippel aí, ó. Mano, esse sapatinho que colocaram aqui é pra tirar onda com a minha cara, né? Isso aí é pra esculacho, Birol, isso aí é pra jogar uma bola. Pior que é mesmo, né? Cara, e agora como é que faz pra eu colocar a blusa de novo? Agora tu tem que tirar o conjunto e pôr de novo. Será que eu consigo? Porque é um conjunto, aham. Aí se tu tiver de outra camiseta, tu só vai colocar a calça, entendeu? Olha lá, falei que eu não ia conseguir, mano. Deu merda. Irmão, tira tudo. Não precisa não, amigão. É só equipar, amigo. Já era, deu merda, deu merda, deu merda, merda, maluca. Irmão, você tá pegando a parada errada. Para de ser burro. Como é que tu conseguiu tirar o sapato? Só equipar. Tá errado mesmo, tá errado mesmo. E aí, tirou. Tá colocando o feminino no... Claro que tá. É burro. Aí, ó. Nossa, caralho, velho. É o Jogas. É o Esperta. É o Esperta. Pinoz. Nossa, agora sim, mano. Nossa, mano, você conseguiu ficar atapando. Tirou o uniforme inteiro. Boa, amigão. Mano, porque ele tava com a camisa e com aquela calça ali, ele tava agredindo. Espera. Aperta o clique. Pum, pum, pum. Cara, agora bugou geral. Agora fudeu. Tá, top. Fudeu. Fudeu. Mano, eu vou colocar dinheiro aqui, véi. Mano, você não consegue colocar o braço, não? Fudeu aí, mano. Calma, velho. O ninja, e depois desse giro que ela mandou um oi sumido. Que que eu mando? Mano, oi sumido. Saudades do que a gente ainda não viveu. Boa, boa, boa. Ô. Você não tá valendo nada, nem, ô cocó. Mano, você... Ô cocô, tu não tá valendo nada. Não tá com a gata, não, né? É, é com ela mesmo. Com ela mesmo. Com a gata. Tua? Tua? Tua, meu. Tua, assim, tua. Tá se tentando nada, viu, mano? Até borracha fraca. Além de pai e filho, vocês são sócios, pelo jeito. Pelo amor de Deus, mano, mano. Calma, calma. Mas você traiu ela com o ninja? Não, peraí. O ninja, eu vou me beijar e eu falei com ele que não é assim. Mais duas vezes você se traiu. Você fez biquinho pra ele. Ontem ele fez biquinho, ontem ele fez biquinho, eu vi. Eu vi. Fez biquinho na frente do hospital. Eu não fiz, eu prometo. Tá fazendo biquinho. Ela me deixou no vaca, ela já te respondeu aí? Já. Mano, eu dei pro filho. Você não viu? Ela te mandou um áudio muito louco aí. Vambora. Mano, vamos fazer assim. Ela falou pra mim que era nem pra eu esquecer. Porque ela aqui ficou surpresa. Marca ative aí, não. E o Conor chega lá e vê o que tá acontecendo. Ô, Conor, você encaminhou essa mensagem pra mim? Não, eu vou fazer isso com ela, meu. Que que é isso? Você mandou isso pra outra pessoa? Nossa, ninja, mano. Mano, ela falou assim, como assim você encaminhou essa imagem pra mim? Então significa que você mandou pra outra pessoa? Nossa. Nossa. Nossa, ele encaminhou. Mano, você encaminhou. Mano, você encaminhou. Então a culpa é sua, você não fala. Oi, tudo bem? Tô bem, e você? Calma, Biro, calma. Eu tô bem. Deixa eu te perguntar. Eu tenho um... Se você já tá sabendo, mas eu teria uma indicação de tunagem. Você tá sabendo? Você sabe da tunagem? Da tunagem. De veículo. Já deixei. Pera, pera, tunagem pra deixar o veículo pica? Como? Pica. Eu quero, eu quero, canal. Eu tô fazendo barulho, querido. Eu já gastei milhões aqui. Como, querido? Como, querido? Onde que é? Eu vou te mandar localização. Fechou, tô indo aí agora. Tá, velho. Pode escolher quatro veículos pra equipar só. Quatro veículos, só quatro. O meu Mazda, o meu Mazda, o meu Mazda. Não, o meu R-35, o meu R-35. O meu Mazda, o meu Mazda. Pode jogar o meu Mazda. O meu Mazda, o meu R-35. O Mazda, o R-35. Não, o meu R-35. 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 Ele errou o caminho, ele errou o caminho, otário. O meu R-35. O meu R-35. Eu não conheço a casa, mano. Ninguém me apresenta essa pomba. A gente tem que ir embora, vai. Tranca a porta, tranca a porta, senão eu vou demitido. Ah, mas tranqui. Vamos, 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 vamos. Ah, ele é um lindo, mano. Vamos só. Eu vou pegar meu Mazda. Ai, 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 ai. Quem sabe onde está meu Mazda? Quem sabe onde está meu Mazda? Eu acho que está na outra casa, meu carro. E o Acre? Não, na outra casa, milha, 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 milha. Vou turnar meu carro, cuidado. Pera, é de graça? Não, vou pagar, ué. Ué, como assim? Ah, você vai pagar os todos? Beleza. Nossa, mano. Nossa, mano, não consigo nem escutar uma música. Por que vocês ficam gritando nessa rádio? Eu. 360 maluco. Mas você está escutando a versão errada, que tem outra aí. Atrás do caminhão, coloca aí, MTG, sei lá o que. Caraca, não, tá, 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 tá. Ah, é, é, caralho, olha a caralho. Eu não sou a polícia. E o dedo no cu. Que isso? Ah, vai levar pro coração? Caraca, nova leva, aqui, né? Eu sou pedido agora é chupeta, rapaziada. Eu sou pedido agora é chupeta, rapaziada. Eu sou pedido agora é chupeta. Eu sou pedido, moleque, isso daqui é nova leva. Eu tô sem bando, você tem tudo as mudanças. Mano, para de falar isso, meu. Mano, cuidado com o chupeta aí, tá? É zoado. Mano, olha aí, mano. Tipo, todo mundo organizado, né? Chega, tipo, a bacalhana, velho. Aí o pessoal vai ver o uniforme, chegando a bacalhana. Ainda bem que eu tô sem uniforme, pra não ficar feio pra mim. Porque o que que o Biro fez ali agora, meu Deus do céu. Ah, tem que guardar. Fechou. Pode dar 800 mil no Pix, hein? Ah, não, você tá de brincadeira. Pessoal, pessoal, eu tô preso. Eu tô preso no porta-mala. Eu tô preso no porta-mala. Dá uma rede no carro. Dá uma rede no carro. Opa, doutor. Fala comigo, doutor. Trabalha aí, velho. Trabalha aí, velho. Cara, você consegue deixar aquele R84 tudo no talo lá? Consigo mesmo, só tenho que esperar esvaziar as baia aí. Deixa eu desblocar. Obrigado. É baia isso? É cavalo? Me passa tua chave aí rapidinho, só pra me tirar o ninja do porta-mala. Dá um ré, dá um ré. Eu tô preso, eu tô preso, eu tô preso. Calma, Lígia, calma, Lígia. Eu tenho medo, eu tenho medo. A gente tá no ambiente dos outros, Lígia. Para de botar. Eu tenho medo. Como assim? Boa. Meu Deus, eu tô até muito lerda, velho. Ô, velho, eu tô com sono, poralho. É o que? Ah, velho, tu tá com sono? Mas é porque eu dormi pouco. Deixa eu te apresentar. Cocó, Cocó. Essa aqui, ó. Mano, não me chama de cocó na frente da rapaziada. Vou fingir que não era comigo. Oi, Pipi. Bota essa homenagem. Ela não quer botar o presente que eu tenho pra ela. Pode ir pra ela botar? Cara, ela ficou o dia inteiro falando dessas duas. Eu vou te falar, que casal. Ó, olha, olha só. Cocó. Não, calma, gente. Olha aqui, gente. Ah, vou ter que conversar com o dono do estabelecimento. Olha como. Na moral, cara. Não conversa comigo. Meu Deus, que coisa não. Eu me recuso. Oi. Tudo bem, gente? Desculpa fazer bagunça aí. Não, tá tranquilo. A gente trabalha aí na cidade e ficou sabendo que o estabelecimento tava aberto. A Pimenta ligou pra mim aí. Falou assim que podia descer com os carros aí pra poder equipá-los. Aí ela falou que ia indicar um pessoal. Caso é vocês, né? É. É o grupo da bagunça. Até desculpa aí pela galera aí. É porque os meninos aí é tudo novato. Esse aqui chegou avacalhando também. Já dei uma prensada nele. Parabéns. Então, a gente consegue tá trazendo três carros pra vocês hoje. Não, não. No caso, sei. É uma família? Tem produto? Alguma parada? Então. A gente pode conversar ali se você quiser. Se você falar assim que dependendo da conversa você consegue equipar mais de três. O que você acha? É, dependendo dá. A gente pode conversar ali fora então? Posso levar meu 0,2 comigo? Pode, com certeza.